é isso aí é isso aí é obrigado pela sua audiência a audiência pessoal para a gente fala assim eu assisto foi um de vocês então obrigado a audiência muito obrigado então gente é instagram eu tive sua foto posto instagram hashtag eu não salada e hoje eu tô meio ruim essa é a audiência esse povo que assiste que manda no instagram essa é a audiência não é mais é mais de ouvir a massa postou no instagram 1 milhão de pessoas 3 milhões de pessoas é maravilha para na inteira 400 cidades acho que cada cidade do pará tem mil pessoas 400 não 399 não minta mas tem o caetano o sol de eu caetano mendes a lente bagi que é distrito que não é mas não é uma cidade mas é é o município são 399 município vocês estão vendo caetano mendes que por mim já era cidade o rafael que não quer que seja cidade aí é que nem pirapó fala que é cidade não pirapó é distrito então 402 com pirapóis e o parana inteiro tá ligado com nós aqui puxa do pé vermelho vamos lá pergunta aqui você paranaense que tá ligado com a gente aqui ó mas você de outro estado também pode ficar ligado com a gente aqui também tá eu ia falar eu ia falar que vem de fora morar aqui é que eu ia falar no só com gíria paranaense ah tá então fala com gíria paranaense pra você de outro estado qual perfume preferido dos socialistas tá certo agora a gíria do paranaense versão paranaense viu qual perfume que os socialistas querem mais bem qual qual é água de cheiro água de cheiro não era do Paraná água de cheiro é lá no nordeste nem sei o sotaque do nosso estado bom é qual perfume preferido dos socialistas você falou que a primeira dica era que eram duas palavras era um trocadilho com nome trocadilho com nome depois eu falei que o nome do homem e agora qual que é dica um homem com barba trocadilho com o nome de um homem com barba atenção eu vou falar do povo não 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 mas a sacada boa essa análise é boa mas tá errado mas não carro carro tem algum carro na calcão perfumes de calma existe não 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 você que tá em casa com ele vou esperar eu vou esperar a próxima dica de amanhã para esta feira resposta É isso mesmo. Bom, então quanto a gente fica pensando, vamos para o falso verdadeiro? Vamos lá, Bruna. Gente, com o surto do novo coronavírus no mundo todo, até hoje em alguns países, é possível perceber a falta de itens básicos no supermercado, né galera? E assim, se tem uma coisa que é essencial mesmo, é o papel higiênico, né minha gente? Porque quando eu faço a lista para o meu mercado, o bem-dito sempre está lá. Afinal, gente, não tem como viver sem. Mas será que é falso verdadeiro que um jornal de notícias australiano ofereceu oito páginas em branco na sua edição diária para que as pessoas utilizassem como papel higiênico? Será, gente, que esse jornal aí quiser uma ajudinha para os leitores que não encontraram esse item no mercado? Tô aqui pensando, não sei não, tá? E você sabe a resposta? Se você não sabe a resposta, eu também não sei a resposta. Então espera aí que daqui a pouco eu volto. Eu não duvido, é uma socada de marketing muito legal, por sinal. Eu gostei, achei interessante. Foi uma socada muito boa de marketing, porque o jornal tem papel pra caramba lá. Em vez de pôr notícia aberta? Você escreve sua própria notícia, não é verdade? Sério? Só que tem um detalhe, né? O papel de jornal não é fofinho igual o papel higiênico. Então eu tenho uma dica. É, amassa ele. Você tem que amassar para ele fazer um carinho depois. É, bem isso, tá? Você trata ele mal. Se você tiver papel higiênico, só tiver papel normal, pega o papelzinho, fica lá umas duas horas amassando ele, faz bolinha, desfaz a bolinha, faz bolinha, desfaz a bolinha. É, vai na sanfrega. Ele vai ficar vaciozinho. Papel de revista, jamais. Não, nunca. Nunca. Não faça isso com o seu olho. Eu sou lambuza. Não, eu não. Eu sou lambuza, não dá. E vai. É jornal ou papel sulfite? E papel de revista é uma navalha. Não, é, não dá. Só espalha mais ainda nesse vídeo. É, é, exatamente. Olha o nosso papo. É verdade. O rico vai no mercado, ele estranha que quem compra mais papel higiênico no mercado é o pobre. O rico olha e fala, mas eu que tomo que tive e o pobre que caga, não vai entender nada, né? Eu acho que essa notícia é verdadeira, baita marketing do jornal. Também acho que se for verdadeira, a ideia foi sacada, foi muito boa. É um jornal que não tem fake news, tem fezes news. Vamos ver no final se fala o verdadeiro. Resposta D, Austrália. Tão ruim, que interessante o modo, né, cara? É correto. Pra você entender, o pessoal de casa, assim, lá você recebe ele, você faz uma conta, você contribui, você contribui igual aqui. Em vez de você pegar parceladinho, ó, tá aqui o bolão teu e tchau, obrigado. Então, eu acho que é mais certo. Porque tá, vamos lá, se aposentou. Então, tá, vai. Se aposentou. Aí se você for pegar parceladinho, digamos que você morre daqui três anos. Acabou. Tá ligado? Não vai ficar vindo parcela, não vai, acabou. Então, se você pega tudo, você consegue até em três anos, até se morrer, você gasta pelo menos aquele valor. É, tem que ver mais certo. Aí tem uma brincadeira meio que difícil aí. Deixa pra mulher, pra mãe. Não, mas ó, isso aqui daí, aí que tem meu pequeno. Ah. Eles devem fazer uma média de vida lá. Aham. Vamos dizer, 75 anos. Isso, você aposenta com 75? Não. É isso. Não, vamos dizer que você aposenta com 65. 65. Você vai vir até 75. A média de vida do ser humano. E se você viver até os 85? Não, mas os caras não vão, não, eles vão te dar o dinheiro que você cumpriu. Não, é o bolão. Eu prefiro o bolão. O saco. Ó, coloca aqui, ó. Do que, né, do que deixar. Ai, me pague. Ai, eu não sei. Vamos, eu não vou viver até os 85, então os mil bolões é mais fácil. Mas vamos. Falar uma coisa dessas, vamos sim. Ah, do jeito que a gente leva a vida, vai viver. Vamos lá. Vamos pro Instagram. Vamos pro Instagram. Ó, o Richard aqui com a gente. Aí, Richard. Obrigado por mandar foto. Isso aí. O Heitor tá vendo a gente aqui também. Eita, nóis. Tendo o fácil verdadeiro. Obrigado, Heitor. Obrigado, Heitor. Obrigado à mãe dele que mandou. Né? Muito obrigado por participar do programa, gente. É isso aí, ó. E agora? Você que quer mandar foto pra gente, criançada, peça ajuda de um adulto. Entendeu? Peça ajuda de um adulto pra poder bater a foto. Primeiro que criança nem pode ter celular. É. Você me concorde com isso. Tá vendo? Só depois dos três. Nós somos educação da mista e também é educação. Bom, vamos lá. O que que é agora? Ah, o fórum verdadeiro do jornal. Ah, o jornal, gente. Ele deixou oito páginas em branco para seus leitores usarem como papel higiênico. Será que é verdade? Vamos ver. Gente, sinceramente, eu achei que a produção tava me zoando mesmo, tá? Porque só porque mais cedo eu tava falando sobre a lista do mercado, daí o item do papel higiênico surgiu. Mas sim, minha gente, é verdadeira essa notícia. O que acontece é que o jornal NT News realmente imprimiu páginas extras para ajudar a população, insinuando que o leitor poderia utilizá-las da forma como bem entendesse. Se é que vocês me entendem, né? Daí, gente, parece que a Austrália passou uns perrengues aí com a falta do papel higiênico no país e então o jornal, que não é bobo nem nada, resolveu dar sua contribuição até as coisas melhorarem. E sem dúvida, quem pensa que as páginas em branco eram apenas páginas em branco. Porque assim, o jornal ainda fez questão de incluir os desenhos típicos do papel para que a sua ida ao banheiro fosse o mais agradável ainda. Olha só, pessoal, apesar de parecer loucura, o fórum também é muito criativo, né? O que que vocês acham? Eu gostei mesmo, jogado em marketing, muito bacana. O que você está fazendo? Olha, olha, olha que absurdo. Eita, vi. O que? Opa, em branco, hein? Hã? O que você está vendo? Não, estou estranhando porque eu não comi milha essa semana. Que coisa estranha, não saiu com notícia aqui. Isso aí, pessoal, o programa fica por aqui. Aí sim, nós voltaremos, fiquem ligadinhos. É, amanhã tem mais de resposta na pergunta ali que eu estou curioso que até agora posso... Acho que eu descobri. Vai pro Instagram e participe aí. Tchau.